Pela primeira vez aqui no Shop Tour, Esquil, inglês e espanhol para todas as cidades, não é isso, Ana? Certo. Quantos anos no mercado? 30 anos. E então já tem um monte de gente falando inglês por causa da Esquil. Claro. Agora, espanhol também, certo? Certo. 300 escolas? No Brasil inteiro. Em todo o Brasil? Em todo o Brasil. Essa é uma idade nova com promoção para você aqui na Vila Mascote, então fique atento. Mas tem mais, ó. Inglês e espanhol. Inglês a partir de que idade para crianças? 6 anos. A partir de 6 anos de idade. Aí, adolescentes e adultos, lógico, estudando aqui também. Espanhol a partir de? Uns 13 anos. Então, you're going to speak English. Hablar espanhol. Exato. One of the two. Você escolhe aqui com eles, olha. Bom, a gente está nessa sala aqui. Esse aqui é o laboratório de? De multimídia. De multimídia. Exato. Onde os alunos vão ter as suas aulas a cada término de humanidade. E desde o primeiro dia, a pessoa já vai ter que falar inglês, porque os professores só falam inglês. Só falam inglês. Desde o primeiro dia, todos os nossos cursos são voltados para a conversação. Tá? Então você já vai sair falando inglês no primeiro dia aqui com eles, vai se virar e vai aprender, sim, com uma metodologia moderna, certo, Ana? Moderna, com certeza. Com promoção. Então, quanto é que custa? Vamos falar. Custo de? Seis parcelas de 106, mais três parcelas de 34 reais. Espera um pouquinho que a promoção para você já está com quanto de desconto aí, Ana? 25%. Está com 25% de desconto. Então, a matrícula custa quanto? Três de 34. E o curso? Seis de 106. Seis parcelas de 106 reais. É muito? É nada. Você tem que investir na educação do seu filho, tem que investir em você mesmo, tem que falar inglês, tem que falar espanhol. Esse é o curso de inglês que a gente está falando. Isso, exato. Tá bom? Quer conversar com eles? Rua Avenida Santa Catarina. 678. Aqui na Vila Mascote, o telefone é? 5031-0107. Skill.